Boa noite, vou entrar Boa noite, vou entrar E eu cheguei de repente E eu cheguei de repente Antes de eu conversar Boa noite a toda a gente Como estás ao Daniel Como estás ao Daniel Como eu te és passado Diz-me como tens passado As festas chegam ao fim Vejo-te muito causado Eu já estou acabado Eu já estou acabado Porque percebo do artigo Chegando o fim de semana A reventar o rio Para o ano a outra vez Para o ano a outra vez Não vamos perder o norte Eles queiram que até lá cantemos E que tenhamos boa sorte Eu nunca perco o norte Eu nunca perco o norte Faço aqui minha justiça Faço aqui minha justiça Tu não sabes Daniel É o meu parceiro É assim Às vezes nós lá cantamos Às vezes nós lá cantamos E não temos a vaidade E não temos a vaidade É só para animar o povo E matar nossa saudade Para te dizer a verdade Para te dizer a verdade Que dás sempre boas provas Diz-me se estás a gostar Este ano das feiras novas Acho bem tão bem de vir Acho bem tão bem de vir Que eu quero ser compatível Gosto sempre de cantar E de estar ao mais alto nível Mas não tenho perna sem pedalar Se me faltar o combustível Devagar, devagarinho Eu cheguei aqui agora Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Se te faltar a cerveja Fico a cantar sozinho Eu gostei das feiras novas Eu gostei das feiras novas Digo isto que me interessa Digo isto que me interessa Como é postar na tua terra Numa festa como esta O domingo e a semana Eu não sei o que para ti presta Domingo ou dias das semanas Ainda vamos ir a Guimarães E cantar as boalte de ame Um canta e outro a mua Quando aqui se forma guerra Um canta e outro a mua Já que viestes à minha terra Peço-me chamas para ir à tua Um dia tu vais lá ir Um dia tu vais lá ir Mas não cortas o pescoço Sabes que as voltarianas E elas são minhas E eu faço como tu E eu faço como tu Já te vou explicar Já te vou explicar Tiro férias em setembro Para poder passear E para vir às feiras de almas Para consigo cantar Eu também estou a gostar Eu também estou a gostar Aqui desta nossa guerra Quem sabe um dia nos vamos encontrar Lá nas festas da tua terra Mas hoje estás em Ponte de Lima E dás sempre bons valores E o povo saiu à rua Para ouvir os cantadores Nós aqui estamos dois alunos A ver quando chegam os professores Eu vou concordar contigo Eu vou concordar contigo Mas olha o que eu vou falar Olha o que eu te vou falar De tarde fui adorada E só para te encontrar E só para te encontrar E lá por acaso Tão que esboa E faltava um lugar Prepara-te vais levar Prepara-te vais levar Ninguém sabe como aquilo foi Se me queres pôr em lugar do bolo Eu ponho-te em lugar do bolo Não te ponho em lugar de nada Eu não quero correr frio Não te ponho em lugar de nada Porque olhas o meu amigo A cantar à desgarrada Assim isto vai andando Assim isto vai andando Daniele, meu amigo Daniele, meu amigo E sabes que nesta noite Olha já não corres frio A tourada já acabou A tourada já acabou Não quero cantar à tua Não quero cantar à tua E o burro que lá faltava Já o levaram para Lisboa É que há tanta coisa boa A tourada não acabou Porque hoje não está frio Então passa ali às seis da manhã Vês as touradas à beira do rio Eu vou-te dizer aqui O meu coração deu um grito E eu vou-te dizer aqui Põe-te, olha, nesta hora é bonito Estão a filmar para o vaguão do por aí Mas também tens que aparecer Porque a noite é uma criança E te põe o amigo Cristóf Que está a filmar para a França Não falta aquilo Sabia, não tem importância Ninguém quer tanta importância Mas isso não há vaidade Mas nisso não há vaidade Porque eles levam as filmagens Com a melhor qualidade Para ouvir outras pessoas E olha o que eu te vou falar Que por acaso estou longe E não vou ver o representar É verdade, vou concordar É verdade, eu vou concordar E a festa não se acaba Mas se eu só olhasse para ti De certo não te filmava Mas fazíamos boa parelha Nós somos homens de brilho E fazíamos boa parelha A cantar o desafio Qualquer um se afetou Há coisas não são assim Há coisas que não são assim E eu não tenho receio E eu não tenho receio Tu não queres que ele me filme Já me chamaste de feia Também não és muito bonito Também não és muito bonito Olha o que eu te vou falar Olha o que eu te vou falar Mas eles filmam para ti Estás em primeiro lugar E também porque tu se exaltas Horas no primeiro andar Porquê que estão a filmar Não há de haver desavença É que tu tens hoje a teu lado Aqui um homem com presença É outra categoria É outra categoria Quem não sabe cantar meia Mas tu hoje estás protegido E cantar com o homem da terra Ainda temos toda a noite E a festa não se encerra Por isso eu vim pra aqui Por isso eu vim pra aqui E sinto-me à vontade E sinto-me à vontade Um bocado era a maneira E da melhor qualidade Olha cá o que está à noite Olha o que eu te vou falar E está bonito o terreiro E o povo está chegando As abelhas fazem chame Em ponto de lima a ser abulho E as abelhas fazem chame Só é apenas este barulho Que vem do Vietnã Mas faz-se boas cantigas Mas faz-se boas cantigas Eu não me ataco à falsa fé E o povo que diz tu tem gosto A nossa beira não é essa fé Eu já vi como isto é Eu já vi como isto é Eu vou cantar é na rua Eu vou cantar é na rua Por isso eu ainda é minha terra Para mim cantar na rua Daniele, meu amigo Daniele, meu amigo Não percas a tua fama Não percas a tua fama Ainda vais a Guimarães Olha na próxima semana Já na hora de eu ir para a cama Já na hora de eu ir para a cama E deixar a desgarrada Tiveste que vir às festas à minha Na tua terra não há nada Mas poderia, mas poderia, mas poderia, porque nisso nós temos brilho Vê lá se para a próxima semana Vamos lá cantar ao desafio Olha aqui eu tenho brilho Olha aqui eu tenho brilho E os olhos não emprenham Mas esteve lá uma festa Mas esteve lá uma festa Foi a senhora de repente Estava lá muita gente Estava lá muita gente Daniela, vou te falar Mas eu vim para o teu velho E vim para o teu lugar Mas vai vir a Guimarães E as comigas lá custam O mais sábio que venha O mais sábio que venha Para escutar as nossas trovas Sabes bem que a senhora da penha Nos chegou aos pés das feiras novas Eu disse um não tem inveja Aqui é a senhora das dores E eu disse um não tem inveja Tanto ela como a senhora da penha Neste mundo nos proteja Tu já estás é protegido Tu já estás é protegido Daniela, vou-te falar Nenhum mal te aconteça Se a cerveja num altar É disso que te ofereces É disso que tu precisas Para rezar o amém E cantar das feiras novas Tu precisas de ver minha vez Bebi muito e canto e muito Bebi muito e canto e muito Dei valor à desgarrada No domingo estou acabado Hoje já não sirvo para nada Por esse mundo além Já nem me apetece andar Por esse mundo além Hoje queria ir para casa Mas queria ir ao colo de alguém Como não tenho sorte nenhuma De certo não vai aparecer ninguém Tu não vais ir sozinho E tu não vais ir sozinho E não te levo à igreja E não te levo à igreja Tu sabes, ô Daniela Que muitos tenham igreja A gente com o resto da música.